Meu nome é Adriele Gauer, tenho 20 anos, faço faculdade de educação física, sou gaúcha de Porto Alegre, mas estou morando aqui em São Paulo. Eu decidi participar do Ídolos porque eu queria passar por essa experiência, você chegar e cantar na frente de alguém, passar por essa emoção, ver como é que é receber uma crítica construtiva. Desde os 15 anos eu toco com banda e é o que eu mais gosto de fazer, eu amo cantar e vou seguir isso para o resto da vida. Oi, tudo bom? Você é Adriele? Isso. Tudo bom? Tudo ótimo. Deixa eu te falar uma coisa cara, a pressão está aumentando muito, por a gente estar desde as 8 da manhã aqui, e ontem, e hoje, e já ter passado por 3 cidades, e chegar em São Paulo com a expectativa de São Paulo, e não está acontecendo nada, mulher. Vai mudar. Você jura? Juro. Faz isso, então, por favor. Amor que não se pede, amor que não se mede, que não se repete. Obrigada, Adriele. Adriele, você não tem potência vocal, você não tem afinação, você não tem estilo de ídolo. Quem falou para você vir aqui cantar? Passar por isso desnecessariamente? Ó, o bicho vai pegar, porque eu acho que o Marco não tem o direito de falar isso para você. Você tem todo o direito de vir aqui, você tem todo o direito de arriscar, você tem 20 anos, e o tempo vai passando, e a gente vai aprendendo. Mas o Marco filosofa como se fosse o dono do programa. Seu voto? Hoje é não. Eu vou te dar uma dica, porque, pô, a gente está aqui há mó tempo, você tem uma cara muito boa, está parecendo um gato miando. Vem, canta, sabe? Bate no peito, pega a bola para você, cara, e arremata no peito e faz o gol. Hoje são três nãos. Obrigada, Adriele. Valeu. Velho, você não pode escolher a BAB, né? Não, eu falo o que eu acho, você fala o que você acha. Não, mas toda hora você escolhe, né? Não, mas você pode deixar ela se defender. Com 20, peraí, com 20 anos você acha que a menina sabe? Você quer que eu fale que todo mundo é lindo, bonitinho? Esse programa não está para lugar nenhum. Você não pode chegar para uma menina de 20 anos e dizer que ela não é nada. É a minha opinião. Não, artisticamente falando. Eu não estou falando sobre ela, o caráter dela, a pessoa dela está falando artisticamente sobre o que ela me apresentou. Você acha que ela com 20 anos não pode ir para lugar nenhum? Cantando não. Você acha que não? Eu acho. Eu acho que não, é qual o problema? É a minha opinião. Não, eu não estou nada contra a opinião do Marco Camargo, não é isso. Eu estou contra você destruir uma pessoa que está acabando de começar. Eu estou falando sobre ela cantando, aliás, o que eu mais bato é isso. Se eu acho que a pessoa não tem o melhor talento para cantar, eu falo você não canta nada, porque eu quero que ela seja uma boa médica, uma boa engenheira, uma boa construtora, uma boa vendedora, o que ela for. Cantando para ela não dar. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que eu desejo o mal dela? Eu não desejo o mal dela. Estou colocando aqui. Mas eu me sinto na obrigação, é uma coisa que me incomoda, porque você fala como dono do programa. Não, não fala como dono do programa, eu falo dela. Eu não falo do dono do programa. Eu falo sobre consistência dela. De jeito nenhum. Eu falo do programa, 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 eu falo do programa